E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre Still Crazy, de 1998, ou como adaptaram aqui, que não tem nada a ver, a Ainda Mais Loucos, ou Ainda Mais Loucos. É, tá certo. É um filme que conta com um ótimo elenco, com o Bill Nigg, e os outros eu não sei o nome. Mas são atores conhecidos, tem o Timothy Spout também, que faz o Beedle no Swing e Todd, e o Rabicho no Harry Potter, pra quem não conhece. É um filme muito engraçado, só que o orçamento dele dá pra perceber que é baixo, então não é um filme tão bem feito. Mas conta a história de Astros do Rock, de 1970, que eles, com a morte de um integrante, começam a se desmanchar a banda, e daí se desmancha, e depois de 20 anos eles querem voltar. Aí que tá a história. Eles querem voltar, e quem inventou de voltar é um cara ali da banda e tal, e daí tem uma namorada do cara, e não sei quem, e eles vão atrás, caçando todo mundo da banda, pra voltar, e cada um pior que o outro, cada um mais pobre que o outro, assim, ele mostra a vida de cada um dos integrantes, até voltarem, e daí eles voltam, e é uma merda total, até eles ajustarem, e é um sarro, assim, porque eles bem velhos já, tocando, assim, é super engraçado também. E tem algumas piadinhas, assim, mas não é um filme, assim, que se iguala a Rock of Ages, ou uma coisa, assim, mais bem feita, né, com um elenco também bem mais requintado. Mas é um filme bom, assim, se tu for olhar pra outro prisma, é um filme legal pra quem gosta de rock, e daí eles tinham a banda e tal, e não é um filme também muito longo, então, é um filme, assim, bem engraçado de ver numa tarde, assim, não é uma coisa muito complicada, e no final tem uma grande surpresa que todo mundo fica, nossa, e eu acho que o que salva o filme é mais, assim, os velhos cômicos, porque eles são muito engraçados, principalmente o Bill e o Nick com o cabelo comprido, vestido de vampiro, porque ele ficou muito parecido com o Chico Anísio de vampiro. Então, espero que vocês assistam, e aproveitem esses filmes de rock que eu dou as dicas.